Bom dia, pessoal! Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos saindo aqui do posto, só estou esperando completar aqui meu porto de inspection Falta 5 minutos e vamos sair Já resolvi tudo aqui já dentro, já tomei banho, já arrumei minha cama Está tudo certo, agora é só pegar a estrada Vamos chegar hoje lá, vamos ver quantas milhas vai faltar, deixa eu só colocar aqui Mas acredito que vai faltar como 420 milhas, se não me engano E aí vamos deixar a carga lá E aí lá na praia vamos tirar as minhas 34 horas Aí vamos fazer as 34 horas de descanso para poder resfitar o relógio, né? Então vamos ver aqui quantas milhas faltam para que a gente chegue lá em 421 milhas Beleza? Então é isso aí, pessoal Vamos pegar a estrada Para quem não viu o último vídeo aí, encontrei o Redneck Aqui no posto Cara super gente boa O cara é fenomenal, velho O cara é humilde pra caramba Aí jantamos Foi bem legal Foi bem legal o encontro Beleza? Então é isso aí Vamos lá Vou esperar que dá o tempo E aí eu mostro a saída aqui pra vocês Fechou? É nóis Vamos lá? É nóis que o dia já tá clareando, né? Como diz aquela música Lá, 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 tá chegando a hora O dia já vem Cariano, meu bem Já tem o que Lá, 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 lá Mas é isso aí, pessoal Então vamos, então, né? A última parte da viagem Deus nos proteja Eu vou precisar abastecer Tá tranquilo Tentei dar uma limpada no vidro aí Não sei se na filmagem vai bom Eu vi que na última filmagem tava No início tava meio ruim Mas acho que tá melhor assim agora Vamos lá Tentei dar uma filmagem 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é o plaza? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?